A tadinha da Chloe Grace Moretz tá numa maré de azar interminável, poucas produções que ela tá fazendo são boas, eu até acho que ela tem que demitir o agente dela, mas será que Periféricos, a nova série da Amazon, quebrou esse ciclo e a Chloe Grace Moretz vai agora estrelar uma série boa que vai ser aclamada e todo mundo vai gostar? Pra você saber isso, fica aqui no vídeo, porque eu vou falar sobre Periféricos hoje. Eu assisti aos dois primeiros episódios dessa nova série de ficção científica e quero conversar com vocês sem spoiler sobre eles, só as primeiras impressões. Porém, antes de começar o vídeo, como de habitual aqui no canal, vou pedir pra vocês deixarem aquele likezinho que dá uma força pra esse amigo, também se inscreve no canal se você é novo por aqui pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, eu falo muito sobre isso aqui e claro, comenta lá embaixo se vocês pretendem assistir essa série, se vocês já assistiram, me conta a opinião de vocês que eu quero muito saber. De uns tempos pra cá, a Prime Video tá focando bastante em fazer produções focadas pro público adulto e eu particularmente adoro isso, porque eu tenho um ranço de produção adolescente. A maioria das produções adolescentes já não bate mais com o meu gosto. E sempre que a Amazon lança uma série nova, eu vou lá dar play pra dar uma testada, né? Vai que é boa, vai que é ruim. Eles às vezes lançam produções muito boas, produções medianas ou produções bem ruins. Então, eu já tenho algumas críticas aqui de séries e filmes no canal, mas Periféricos é uma série que se enquadra em séries boas. Por quê? Porque ela já tem um início muito envolvente. Ela te prende tanto que você nem sente o tempo passar. Eu, sinceramente, não tinha nem visto que os episódios tinham mais de uma hora de duração. Eu só fui descobrir quando eu tava em 50 minutos do segundo episódio e eu pensei Nossa, quanto tempo será que passou? E foi aí que eu vi que eu tinha assistido dois episódios, quase duas horas de tempo aí e eu não tinha nem notado o tempo passando. Então, isso é um ponto positivo, porque eu sou uma pessoa impaciente. E uma das coisas que mais me deixou maravilhado nessa série, logo nesses primeiros episódios, foi a construção do universo onde ela se passa. Pra quem não sabe, eu sou apaixonado por narrativas futuristas. E também eu adoro aquelas tecnologias não inventadas que beiram ali a doideira onde você pensa, isso realmente vai acontecer algum dia no futuro? Se for acontecer, será que vai ser igual essa ficção aqui da série? Enfim, tudo que é lúdico, quase impossível, essas coisas assim chamam muito a minha atenção e essa série, nos dois primeiros episódios, apresenta muito disso. Tanto que ela já se inicia num futuro próximo, no caso em 2032, e nós conhecemos a Finley, uma garota que cuida da mãe doente junto com o irmão veterano de guerra, o Burton. Ela trabalha ali numa loja de impressoras 3D e o irmão ganha dinheiro com jogos virtuais de guerra que são super realistas. Na verdade, os dois ganham dinheiro com jogos aí de guerra, já que a Finley é até mais ágil que o Burton, porque o Burton tem PTSD e indiretamente isso afeta o desempenho dele. PTSD, no caso, é transtorno pós-traumático, tá? Pra quem não sabe. Ah, e uma coisa importante apresentada nesses dois episódios iniciais é que os dois não ganham só dinheiro ali pra eles se sustentarem na casa onde eles vivem. Na verdade, eles também ganham dinheiro pra tentar comprar os remédios que a mãe deles precisa, os remédios paliativos dela. Então, tem um foco muito grande na mãe nessa narrativa dos dois primeiros episódios. Mas voltando a focar na parte de ficção científica, um certo dia o Burton pede pra Finley testar uma nova tecnologia futurista que promete te emergir ali num jogo de uma maneira nunca vista antes. E ela, então, coloca um tal capacete pra entrar nesse jogo e rapidamente a consciência dela é transportada pra uma Londres futurista em 2099, onde você controla tudo com a sua mente. Porém, esse tal jogo que oferece recompensas monetárias pelas missões não é aquilo que parece ser. Tanto que, num certo momento, a Finley descobre que essa doideira não é apenas um jogo, é basicamente uma viagem ali temporal da consciência. Mas, assim, vocês vão entender melhor o que eu falei agora quando vocês estiverem assistindo. E podem anotar aí que uma das coisas que mais vai chamar a atenção de vocês nessa série é aquele mundo grandioso e inexplorado, que a gente só tem uma pitadinha nesses primeiros episódios. E mesmo que a gente só tenha um pouco de vislumbre desse futuro, ainda assim, tudo é muito detalhado. Os efeitos são colocados em momentos específicos e funcionam bem. A tecnologia apresentada aqui na série faz com que você fique interessado pra querer saber mais sobre o potencial dela. Também a gente fica ali com gostinho de quero mais, querendo entender sobre os tais robôs que aparecem, sobre os carros invisíveis, sobre as armas de choque letais. Sendo que as cenas de ação são muito pontuais, mas elas servem pra nunca deixar a gente entediado. Então elas aparecem ali, acontecem num certo ponto, e aí você fica, tipo, frenético ali naquele momento. Você fica, uau, nossa, uma cena de ação. E aí conecta com o drama que tava acontecendo da mãe, conecta com outro drama aqui da história. A série é mais sobre drama e mais sobre ficção científica, mas as cenas de ação são tão bem colocadas que você sempre fica ligadão aí no que você tá assistindo. A gente até tem ali uma cena de tiroteio no escuro com alguns drones, usando leitura de calor pra identificar os inimigos. A gente também tem uma briga incrível com o robô futurista dentro de um carro em movimento. No geral, pelo menos pra mim, as cenas de ação nunca apareceram gratuitas. Todas elas estavam no momento certo e na hora certa. Claro que tudo isso que eu disse pra vocês só funciona bem por conta das excelentes performances do elenco. A Chloe Grace Moretz é um dos grandes destaques. A performance dela como uma garota obstinada e ao mesmo tempo amorosa, traz muitas nuances pra essa personagem, além dela também interpretar basicamente duas versões de si mesma. Então toda a construção, abordagem e história da Finley apresentada nos primeiros episódios faz com que a gente simpatize com as motivações dela. Enquanto o Jack Raynor é um ator que entregou muito no filme Midsommar e aqui não foi diferente. Ele tem um bom papel de apoio, porque no caso a Finley é a protagonista, né? Então ele tá ali pra ajudar em algumas cenas. A cena de ação, principalmente, ele tá ali presente. Tanto que eu acho que durante a temporada ele ainda vai ter mais cenas de ação boas, então eu tô aguardando. Porém, se eu fosse destacar um defeito nesses dois primeiros episódios, seria no caso o vilão. Ele não me convenceu muito nesse começo da série. Eu não senti uma ameaça nele. Achei o ator bem caricato, brando em alguns momentos. Então faltou uma pitadinha ali pro vilão ser um pouco mais convincente na minha perspectiva. Ah, e claro, a gente também tem o Wilf, que eu acho que vai ser um personagem muito importante. Ele já é introduzido na série de uma maneira bem misteriosa e eu sinto que ele vai ser aquele personagem responsável por trazer várias reviravoltas pra história. Ele é o cara que contrata a Finley pra missões, né? Pra algumas coisas que ela vai fazer durante a temporada. Então, eu já tô sentindo aí muitos mistérios sendo desenrolados com esse personagem durante a temporada. E outro ponto interessante que eu acho legal mencionar aqui é que a série traz alguns debates pra você, espectador, pensar enquanto você tá assistindo. Você fica se questionando. Será que eu faria isso pra ajudar minha mãe? Será que eu decidiria confiar numa pessoa que eu acabei de conhecer pra fazer missões? Será que vale a pena eu acreditar em todo esse universo que eu tô vendo com tal capacete? Será que tudo isso é real? Será que não? Enfim, muitas questões começam a pairar ali na sua cabeça e você quer as respostas. Mas, ao mesmo tempo, é uma série semanal. Então, cadê as respostas? Eu amo semanal, porque eu amo ficar ansioso. Então, ah, mesmo sendo impaciente, eu amo ficar ansioso. Ah, a minha psicologa fica doida. Aliás, eu acho legal pontuar que essa narrativa do capacete até me lembrou um pouco tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Quem assistiu vai entender. É um filme maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal sobre ele. Recomendo. E é um elogio falar que me lembrou esse filme, hein? Porque é um dos melhores que eu assisti esse ano. Periféricos foi escrito pelo Scott B. Smith, que é responsável pelo livro e pelo filme As Ruínas. Se você não viu meu vídeo sobre As Ruínas, você tá perdendo um vídeo bem legal, porque eu falei sobre esse filme. Tá disponível na Netflix. A doideira do filme, se vocês assistiram, vocês vão entender. É parecida com a doideira aqui que a gente vê nos dois primeiros episódios. Só que não tem plantas malditas. Também temos os produtores de Westworld, aqui nessa nova série da Amazon. Eles são ali as pessoas que provavelmente trouxeram toda a vibe futurista da série. E eu gostei muito, porque eu gosto da vibe futurista de Westworld, mesmo não gostando muito do roteiro de algumas temporadas, tanto que eu parei de ver. Eu quero chegar num ponto onde vocês têm que saber que Periféricos é baseada num livro, na verdade, o primeiro livro de uma trilogia do William Gibson. Então a série tem um material de origem ótimo pra ali se embasar. E muito provavelmente, se a Amazon fizer direitinho e o escritor também fizer um trabalho bom, a gente tem aí uma série muito promissora nas mãos. Eu, pelo menos, curti. Acho que vocês vão curtir também. Me conta aí nos comentários se vocês pretendem assistir. Já assistiram? Comenta o que vocês acharam. Deixa o likezinho que ajuda muito. E não se esquece que é muito importante você se inscrever aqui no canal pra não perder próximos conteúdos de séries de filminhas. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.